A lei já foi sancionada pelo presidente Lula e vai garantir igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenharem a mesma função. Em que pese a CLT, a lei 9029, a Constituição Federal proibir qualquer discriminação na relação de trabalho, mas os números estão aí, os números indicam que a mulher é discriminada no mercado de trabalho pelo simples fato de ser mulher. E quando é mãe é mais difícil ainda. Entre os principais pontos da nova lei, a obrigação de que as empresas sejam mais transparentes sobre o quanto pagam aos funcionários, além da aplicação de multas para aqueles que descumprirem as regras. A nova lei altera o artigo 461. O que é que muda na plástica? Traz estratégias e determinações, como por exemplo, muda a CLT, traz diretrizes onde determina que a empresa tem que ser transparente com relação a isso, onde deverá haver a maior fiscalização e um canal de denúncia para que se ambos, homens e mulheres, estiverem trabalhando no mesmo setor, desenvolvendo a mesma função, não possam ganhar valores diferentes. Traz também a previsão de multa, que não existia antes, multa de 10 salários do valor da empregada, sem dispensar as multas administrativas ou das penalidades, como dano moral. Empresas com 100 funcionários devem publicar relatórios de transparência a cada seis meses, com a promoção de cargos e dados sobre possíveis desigualdades. É uma realidade. As mulheres sempre têm, mesmo com maior qualificação, têm ganhado menos. E a gente percebe isso ainda mais nos cargos de chefia e liderança. Então, todos nós, não é só as mulheres, todos nós precisamos trabalhar para melhorar isso. O líder, o empresário, o legislativo e o executivo. É exatamente para isso que esta lei está aí, para mudar essa realidade.